E outra coisa, tá pensando que é fácil, é, ter um caminhão de vaquejada, ter 18 cavalos, ter 4 funcionários, ter vaqueiro correndo, botar pra rodar, domador, treinador, tá pensando que é fácil, é, e quando os cavalos dão cólica, quando acontece qualquer outra coisa, e quando tu investe o dinheiro, não é fácil não, eu venho nessa pia, sabe bem quantos anos? 22 anos que eu venho nessa pia, eu e meu pai, desde que nós entramos na vaquejada, nós nunca ganhamos dinheiro, nós sempre soube comprar, graças a Deus, pagar, e detalhe, vender, muito poucos, agora tem muitos que entram na vaquejada, pra aproveitar dela, se achar e querer sobressair, é muito fácil, agora chega pro começo, chega pra realidade, vem, tá vendo quando o calinho, que o cabota aperta, que o calinho sai, dói, ó, tu começou agora, tem 2, tem nem 2 anos, já tá saindo,